Olá, querido amigo, olá, querida amiga, que bom estarmos juntos mais uma vez para esta breve reflexão da palavra. Todos os dias, quando estudamos a Bíblia, nós somos alimentados espiritualmente. E todos nós precisamos, sim, desse alimento, para estarmos firmes em nossa caminhada em direção ao céu. Hoje, seremos alimentados por Isaías, capítulo 43, versos 6 e 7. O texto diz assim, Direi ao norte a entrega e ao sul não retenhas. Trazei meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra. A todos os que são chamados pelo meu nome e os que criei para a minha glória, que formei e fiz. Que mensagem poderosa essa do livro de Isaías. Nesses versos, nós vemos que o Senhor manifestava já naquele tempo, estamos falando de sete séculos antes de Cristo, o desejo de reunir seus filhos e filhas no mesmo lugar do planeta, para todos estarem juntos com o seu Pai. Se nós que somos humanos, falhos, pecadores, não queremos ficar longe dos filhos que nós amamos, imagine o quanto Deus, o Pai Celestial, não está desejoso de reunir sua família. Não é verdade? Tanto a família celeste como a família terrestre um dia estará reunida. O texto de hoje, ele revela que ao carregarmos o nome de cristãos, tudo o que fizermos estará honrando a Deus ou não honrando, ou seja, desonrando. E fica bem claro a razão, o motivo de termos sido criados por Deus. O Senhor diz que você e eu fomos criados para a sua glória, para a glória de Deus. Sabe o que isso significa? Deus não nos criou para que ficássemos longe dEle. E também não nos criou para que nós vivêssemos uma vida egoísta, sem sentido. Você foi criado para glorificar a Deus. Isso não quer dizer que você precisa ficar dando glória a Deus de lábios, de boca, falando o termo todo, todo o tempo. Mas quer dizer que a sua vida, seus atos, seus negócios, seu testemunho, você está glorificando a Deus em tudo o que faz. Precisamos tomar muito cuidado para não sermos tentados e queremos ficar com os méritos de uma boa ação. Essa é uma tentativa de roubar a glória que é devida somente a Deus. Eu espero que hoje Deus seja glorificado, não apenas através da sua voz, mas através da sua vida, das suas ações e da forma como você lida com as pessoas. Vamos orar? Pai, nos ajuda, Senhor, a trazermos glória ao Teu nome, vivendo tudo aquilo que a Tua Palavra nos orienta. Perdoa nossas faltas, nossos pecados e nos prepara para a Tua volta. Ouvimos, entregamos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Amém.